A MÚSICA E NA INFORMAÇÃO Nunca deixou de estar presente. Agora, as oportunidades surgem para outras formações políticas. O Partido Democrático Angolano PDA, em vias de legalização, manifesta-se contra a UNITA e exige a formação de um governo transitório de tecnocratas até à realização das eleições. Outro é o PRD, renovador, de que Joaquim Pinto de Andrado foi convidado para presidir. Para o MPLA, não é um regresso ao passado, é um novo futuro que se apresenta. Estamos em novas condições, novas circunstâncias, mudanças substanciais a nível internacional. O nível da cultura política do povo angolano subiu bastante. O comportamento das grandes potências dos países amigos tem sido bastante positivo nesse sentido. Creio que vamos entrar numa etapa decisiva em que a democracia multipartidária possa contribuir para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Outra formação política emergente é representada por um grupo de dissidentes da UNITA, o Fórum Democrático Angolano. O facto de terem sido recebidos hoje pelo Presidente José Eduardo Santos leva a crer na sua legalização. Será o primeiro governo democrático e é bom que esta aprendizagem seja extensa a várias áreas do nosso país. Pensa convidar a UNITA, por exemplo, a participar no seu governo? Eu penso que sim, desde que sejam reunidos determinados requisitos, entre os quais o importante é que a UNITA não continue a combater o povo angolano, não continue a tentar resolver os problemas pela guerra. Eu penso que no meu governo a UNITA poderá estar representada sobretudo naquelas áreas e que é importante a sua participação no enquadramento das pessoas que se encontram hoje na UNITA, nas matas, por exemplo, no exército, nos exércitos da UNITA, etc. Já estabeleceu algum contato com elementos da UNITA nesse sentido? Eu não, porque todo o contato direto entre os dois partidos, aliás, a UNITA, não é formalmente um partido, mesmo na prática não é um partido, é uma organização ainda política ou militar, creio que essa será uma matéria importante da Assembleia Nacional, e deste modo tem sido muito difícil o contato entre... A UNITA, nomeadamente do seu líder, Jonas Savindes, nunca nos podem convencer, pelo menos por aquilo que nós temos observado, a estarmos descansados de que a UNITA efetivamente não quer guerra. Por isso, nós temos que acionar os instrumentos que temos ao nosso alcance para obrigar a UNITA a deixar de fazer guerra contra o povo angolano. Há vários meios, todo o meio tem que ser utilizado pelo povo angolano, e um homem sozinho não será capaz de impedir a felicidade dos angolanos. Não acredita, portanto, na boa fé da UNITA quando responde a dizer que vem para o seu governo? Enquanto não houver sinais em contrário, eu não acredito, porque ainda há bem pouco tempo houve conversações no Namib, e no dia seguinte houve a ocupação do Ije e do Negais. Por isso, estas declarações, esta chuva de declarações, em que um dia se está a multiplicar, dando sinal aparentemente de boa vontade, pode ser, mais uma vez, uma forma de fazer adormecer a opinião pública e as instituições de soberania, as próprias populações, e dar-nos mais algumas cacetadas. Mas o que era necessário, então, para que o senhor acreditasse na UNITA? O que era necessário, doutor, saber me comunicar a resposta? Acho que ia fazer tudo aquilo que a UNITA devia fazer, no quadro dos acordos de Bissesse, no cumprimento da lei constitucional e de todos os outros preceitos legais, que a UNITA, em princípio, devia aceitar, e até agora não tem dado sinais. Mas quero promulgar o que a UNITA devia fazer. A UNITA já não devia ter armas, já não devia ter exército. A UNITA, até agora, continua a destruir o país. Há pessoas que estão a ser assassinadas, algumas por serem brancas, outras por serem mestiças, outras por serem militantes de outros partidos que não a UNITA. Ora, isso não pode ser aceito. Eu não posso ter membros de um partido, de uma organização política, que está a matar a população, que está a destruir o país. Portanto, em homenagem à paz, nós estamos a ser tolerantes, estamos a dar mais algum tempo para que a UNITA realmente refaça o seu comportamento, mas já não podemos permitir, pelo menos aqui nas cidades, na cidade da capital. O senhor pôs algumas condições para a UNITA participar no governo. Desmilitarização da UNITA, que o governo possa estender a administração do Estado a todo o território, são algumas delas, suponho que são as principais. Se amanhã, se na próxima semana, aparecerem no seu bibliote os elementos da UNITA para o governo, o que é que o senhor faz? Sem que antes tenham a desmilitarizar a UNITA? Eles não podem aparecer. Eles, inclusive, estão com medo de vir aqui à Luanda, porque sabem que o seu comportamento não é apreciado pela população. O senhor Jonas Sabembe saiu de Luanda para ir preparar a guerra. Houve aqueles incidentes aqui em Luanda, e eles hoje estão preocupados com a sua segurança em Luanda. Naturalmente, um ladrão não se sente à vontade em casa doutre, quando sabe que, enfim, as suas intenções não são as melhores. O seu apoio no reforço das instituições, na preparação de quadros angolanos e na construção das bases que vão desembocar na recuperação econômica e na reconstrução do país. Em cara à hipótese da RTP internacional poder vir a ser retransmitida em Angola, a exemplo dos outros países africanos de língua oficial portuguesa? É, evidentemente. Acho que o empecilho que existe hoje, para além do psicológico, devido às prioridades que nós temos tido durante esse período todo, que a guerra foi algo que, enfim, nos dispersou as atenções, têm sido de ordem legal, mas que os setores da comunicação social do governo angolano e português estão a trabalhar no sentido de se encontrar as melhores vias para satisfazer os interesses de outras partes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.